DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade, moleque é foda de verdade Com a Lore e a Morena na nave, a caminho do motel E o som tocando firme, sua TZ da Coronel É que nós é de raça, e ela sabe disso Por isso que na região tem várias pra transar comigo Que nós é de raça, e ela sabe disso Por isso que na região tem várias pra transar comigo Que nós é de raça, e ela sabe disso Por isso que na região tem várias pra transar comigo Que nós é de raça, e ela sabe disso Por isso que na região tem várias pra transar comigo Eu sou jogador caro, e é certo que tu sabe Artilheiro da putaria sempre te leva pra base Eu sou jogador caro, e é certo que tu sabe Artilheiro da putaria sempre te leva pra base Sou jogador caro, e é certo o que tu sabe Artilheiro da putaria, sempre te leva pra base DJ Vitinho original, moleque é foda de verdade Com a Lore e a Morena na nave, a caminho do motel E o som tocando firme, sua TZ da Coronel É que nós é de raça, e ela sabe disso Por isso que na região tem várias, pra transar comigo Que nós é de raça, e ela sabe disso Por isso que na região tem várias, pra transar comigo Que nós é de raça, e ela sabe disso Eu sou jogador caro, e é certo o que tu sabe Artilheiro da putaria sempre te leva pra base Eu sou jogador caro e é certo o que tu sabe Artilheiro da putaria sempre te leva pra base canal funk sou eu porra ao trem em bica